Rapaziada, eu tô aqui no Mario Kart Poco e a gente vai mais uma vez fazendo um vídeo totalmente diferente do que o normal, galera Eu sou tão perdido, eu sou tão zoro da vida, cara, que eu vim parar aqui no T-Rive pra jogar umas partidinhas de Skars, cara Mas enfim, Skars não é nem um assunto principal, é um assunto meio polêmico, algumas pessoas já comentaram, já andam falando, fazendo teorias Não, é exagero, né, mano, eu não sou importante ao ponto que vai ter teorias sobre mim, né, galera Pô, cara, calma lá, né, dá uma segurada aí na emoção, porque, pô, quem vai fazer teorias sobre mim, tá aí, ó, tipo, não tem sentido, tá Mas é uma coisa que todo mundo tá falando, mano, eu recebi mensagem até no Instagram, caso você me siga lá, tá aparecendo aí, beleza Tem que fazer aquele marketing, né, galera, mas enfim, mano, eu não vou nem editar esse vídeo, então não tem problema Porque vai ser o vídeo mais bosta do meu canal, porque eu tenho a meta de cada dia fazer vídeos piores Não, é mentira, tá, galera, eu tô zoando, não leva isso daí a sério não, tá Mas que, é, sei lá, nossa, eu não sei mais nem fazer ponte rápida, meu Deus, eu sou uma vergonha pra comunidade Tá bom, eu vim falar sobre um assunto meio polêmico, mas antes eu quero ter o objetivo de ganhar uma partida de Scarross, tá ligado, galera Vou atacar a foto do Dream, mano, só que eu quero estar usando a foto do Dream, ele vai ser muito combado, tá ligado, velho Porque aqui é BR, mano, a gente tem que vanglorizar os brasileiros, mano Que Dream, o quê, mano? Bom, só se for o Dream Mobile, mas eu ganhei do Dream Mobile, hashtag confia Mas enfim, galera, falando assim, é, eu vou falar sobre um assunto polêmico, mas também não tem só esse assunto Eu quero estar ganhando uma partida de Scarross, tá ligado? Se você estiver ouvindo nesse exato momento o barulho de fundo, foi porque eu falei pro meu primo não entrar no meu quarto Meu primo entrou no meu quarto e tem muita gente gritando na minha casa, porque, cara, é fim de ano Vocês sabem que vai ter muita bagunça, tá ligado? Eu tô gravando com meus primos, minha sobrinha, todo mundo em casa, mas não tem problema, não Vamos com minha família, pô, afinal do dia você tem que passar com a família, né? Só que youtuber tem que trabalhar, né, mano? Youtuber não tem folga, velho Youtuber não tem folga Mas voltando ao assunto principal do vídeo Vou falar sobre esse assunto, mas também quero ganhar umas partidas, velho Meu objetivo... Mentira Nossa, mano, sério, você acabou com a minha alegria em segundos, irmão Você acabou com a minha alegria em segundos, velho E você ainda vai matar também, mano Mano, mas esse cara não tá nem girando, velho Como ele não tá caindo no Streff, sendo que ele não tá nem girando Ele não tá nem girando e tava caindo no Streff Ele não tá caindo no Streff Esse cara não tava girando e não tava caindo no Streff, velho Por isso que eu não gosto de jogar, tipo, Scars aqui Não gosto de jogar minigame aqui É muito estranho Porque, tipo, o combo que eu faço, galera, é esse daqui, ó Venho pra cá, venho pra cá, venho pra trás, assim, assim, venho pra trás, assim, assim, venho pra trás e assim, tá ligado? Eu fico fazendo isso daqui O nome disso daqui é a Streff, tá ligado? Ou pode me chamar de Blade, Blade Girandinho E eu tava fazendo isso Se a pessoa ficar parada, eu vou tá rodeando em volta dela Eu vou tá rodeando, tá ligado? E ela não me acerta pelo fato de eu ir pra trás Então, tipo, eu fico rodeando Finge que a pessoa é esse vermelho aqui Então eu fico fazendo isso, tá ligado? Na pessoa E, tipo, mais rápido, óbvio, né? Porque eu tô mostrando pra vocês Então a pessoa, normalmente, não consegue me dar hit É o combo que eu faço, tá ligado? Só que o quê? O cara tava parado, tipo O cara não fez isso O cara não fez isso Ele fez isso, ó E tava me acertando Tipo Mano, como o cara tava me acertando Fazendo só isso, tá ligado? Não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Do fundo do meu coração Eu não entendi Tá, mas vamos falar o assunto principal Mas, mano, na moral Se eu terminar esse assunto E eu não ganhar uma partida Na moral, fica até eu ganhar uma partida Prometo que eu vou ganhar rapidinho pra vocês, velho Mano, na moral Eu vou ganhar uma partida pra vocês, pra vocês Hashtag confia Confia no meu potencial Eu não confio, né? Mas, então Se vocês quiserem confiar Enfim, rapaziada Mas como foi o Natal de vocês? Cara, eu sou muito aleatório Meu Deus Como foi o Natal de vocês, velho? Como foi? Fala aí pra mim nos comentários Tá Esse assunto é Muita gente... Mano Tá, vamos lá Vamos lá Calma, calma Já comecei tudo mal Tá No último guerra No último guerra Eu chamei o Ine de sujo Etc Deu uma polêmica Teve muita gente Chamando ele de sujo No vídeo dele Teve muita gente Me xingando Me dando hate Nos comentários De lei De lei De lei Não ligo Sendo bem sincero Eu não me preocupo mais Em receber hate Tá ligado, galera? No começo eu ficava meio triste Mas agora... É, eu erra a Enderpeel Não, mas agora não dou a mínima Tá ligado, galera? É normal, mano E começou a nova guerra Hoje começou a nova guerra De Nanatsu no Taizai, galera Começou a nova guerra De Nanatsu no Taizai E muita gente percebeu Que não tinha a minha presença, galera Sim, não tinha a minha presença No guerra de Nanatsu no Taizai Eu realmente não tava No guerra de Nanatsu no Taizai E tem muita gente falando Crazy, por que você saiu Do guerra do Ine? Ou crazy O que aconteceu? Te tiraram do guerra? Tem muita gente preocupada Achando que me tiraram E etc E eu vou estar explicando tudo Pra vocês, ligado? Eu vou estar realmente Explicando tudo, tá? Joga isso aqui fora E... Isso assim, galera Calma, gente Deixa eu só derrotar esse cara Que tem a asa da Tinkerbell aqui Beleza Ah, ele pelo menos tá girando, tá ligado? Ele tá girando Mas ele também tá Ele tá caindo no strafe, tá ligado? Que nem aqui, ó Eu tô dando dois combos nele seguido, tá ligado? Dois golpes seguido Talvez ele ganha de mim Não, não ganha Achei que ele ia ganhar Porque ele tem uma espada encantada Mas não Boa Pode... É, eu achei Nossa, ele tinha duas espadas encantadas, né? Esse cara... Boa Tá, agora eu vou ter que jogar o hard Nossa, não dá É, agora não dava Não dava, não dava Ele tava por cima Que já é, tipo, um benefício pra ele Eu tava com pouca vida Teria que hardar muito Talvez no Java eu ganharia Porque aqui não tem KB Esse Minecraft não tem KB Se fosse o Java Eu já ia fazer o jitter-click Olha o barulhinho Vocês viram, né? Ia fazer o jitter-click, tá ligado? E tirar esse cara pra fora Mas... Não deu Mas tá bom, tá bom Enfim Vou estar falando esses assuntos aqui pra vocês Galera, a questão é Ontem Foi dia 26 Foi dia que eles gravaram Dia 26 Normalmente O Inei gravou guerra Das meia-noite Até as quatro da manhã A gente começa as gravações Meia-noite 11 horas E termina três da manhã Quatro, tá ligado? Então Dia 27 Hoje é aniversário do meu primo E ele tem um sítio Ele tava no sítio dele Aí eu falei assim Pô, eu vou dia 26 lá Vou dar uma comemorada Vou passar um pouquinho com ele E quando der, tipo, 10 horas Ou meia-noite Eu vou embora E gravo guerra E o que que aconteceu? Aconteceu que O Inei gravou guerra Nossa, eu já sei o melhor Aconteceu que o Inei gravou guerra Galera, 8 horas da noite Tá ligado? Não deu tempo Ele mandou mensagem Falando que ia gravar o guerra 8 horas Eu fui e falei Inei, eu chego às 10 Eu vou sair mais cedo É... Eu chego às 10 Mas eu consegui segurar Só que ele não conseguiu segurar Porque ele tava com um pouco de pressa E etc Então acabou de eu não ter participado guerra Isso não quer dizer que eu briguei com o Inei Muita gente acha que eu briguei com o Inei Pô, galera Eu dormi na casa do Inei por alguns dias Então Tá bem safe, tá ligado? Eu não briguei com o Inei O Inei é meu amigo Eu sei lá Eu vejo o Inei muito como mentor meu também Ele me ajuda pra caramba Então pode ficar tranquilo, galera Eu e o Inei somos amigos, tá? Vídeo é vídeo Guerra é guerra No guerra a gente é rival E dos vídeos E no resto a gente somos muito amigos Tá ligado? Tanto que eu vou na casa dele em janeiro Então Eu não briguei com o Inei A gente não tá brigado Pra quem ficou preocupado Me mandou mensagem Pode ficar tranquilo, beleza? A gente não tá brigado E eu também não saí do guerra Então pode ficar tranquilo Eu só não participei do primeiro dia, galera Pelo fato que eu fui ver o meu primo Que é o aniversário dele Só isso, tá ligado? Tirando isso Tô bem safe Tô bem tranquilo Então é isso Então provavelmente amanhã Vocês vão ver eu no guerra, beleza? Eu só tô fazendo esse vídeo Pode ver que eu não vou nem editar Não vou fazer um vídeo todo produzido Um vídeo bom Porque, mano Era muita gente perguntando E eu tava cansado De ficar respondendo um por um, tá ligado? Olha, mano Eu não vou responder um por um não, mano Ah, beleza Beleza Ah, sabia que ia vir pra cima de mim Pô, mano Tem uns caras ali se batendo Por que você veio pra cima de mim, velho? Tem uns caras ali se batendo Meu Deus, mano Por isso que eu não gosto de mine, velho Por isso que eu não gosto de mine Mano, eu vou sair daqui do furdunço, galera Boa Saí aqui do furdunço Nossa, mano Por isso que eu não gosto de mine, velho Ah, sério não, mano O maluco me seguiu, mano Nossa, que otário Agora você corre, né? Eu também vou correr Tô com um de vida Nossa, mano Que maluco otário, velho Ele me seguiu mesmo Na caruda, velho Eu não sei como regenerar a vida aqui nesse mine, velho Nossa Vai lá Agora ele vai logo, mano Pra deixar de ser trouxa, tá ligado? Vai logo Pra deixar de ser trouxa Vai logo de boa noite Tá Tem que tomar cuidado, galera Então é isso Basicamente Então amanhã vocês vão ver meu canal ao meio-dia Que é o horário do guerra Vocês vão ver o no guerra Então Cara, fica tranquilo, tá? Não se preocupem Eu acho que eu nunca vou brigar com ele na minha vida E também com ninguém de lá Além de eu ser uma pessoa muito tranquila Eu não gosto de briga Eu detesto briga, tá ligado? Eu não gosto de briga, mano Então, tipo Vocês veem eu me exaltando Eu ficar bravo É bem difícil, tá ligado? É bem difícil Pra você tirar eu do sério Então É Pode ficar tranquilo, tá? Não vou brigar com nenhum do pessoal Não vou brigar Muita pessoa acha que eu briguei com o Arthur C1 Galera, não Não briguei com o Arthur C1 O Arthur C1 é meu amigo Pode ficar tranquilo Logo, logo também Vai ter vídeo no canal com o Arthur C1 Esse cara tá sendo combado muito hardmente hard Ele também tá lagado Muito lagamente hard E Ele vai morrer Meu Deus É, ele morreu sozinho, né? Então pode acabar ficando tranquilo nessa área, galera Beleza Mas se eu conseguir levar esse louco também Mano, ele nem clicou Isso que ele tem o nome de PVP, mano Vamos lá, PVP Vamos lá, PVP Ah, ele me deu uma flechadinha, então É Mas quando ele acertou o combo também Tá, vamos jogar um pouco mais sério, galera Vamos jogar um pouco mais sério Vamos jogar um pouco mais sério Vamos jogar um pouco mais sério É, não dava Nossa, não dava É Caraca, mano Tentei jogar um pouco mais sério Subestimei ele Mas enfim Então é Tá respondido, galera Tá respondido Não briguei com ninguém Não tenho treta com ninguém Não saí do guerra, beleza? Amanhã vocês vão ver no canal Mediando guerra Então calma Calma, calma Não precisa brigar nos comentários Que teve no vídeo de ontem Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada Tá ligado, rapaziada Tá na paz Tá na paz Tá na paz Então é basicamente isso Não consegui ganhar Nenhuma partida de Skars É previsível Porque eu sou um merda Mas tamo junto, rapaziada Tá explicado Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Aqui no vídeo de gostei Tamo junto Quem ficou aqui Até o final do vídeo Comenta Mafu É nóis, galera É nóis Tchau Tchau